Oi meus amores, tudo bem? Bom gente, eu resolvi iniciar esse vídeo assim, tá? Eu acabei de chegar do meu trabalho, são 6h05 da tarde ou noite, não sei. E hoje, como vocês já conferiram aqui no título, eu vim fazer um vlog pra vocês de como é a minha noite em dia de gravações. Pra quem não sabe, gente, eu trabalho fora, então eu não consigo assim acordar e falar, ai, hoje é dia de gravar. Não, gente, todo santo dia é dia de trabalhar, né? E aí quando eu chego, eu vejo o que eu tenho pra fazer na minha casa e aí eu vejo se eu tô bem pra gravar. E hoje vai dar certo, gente, e eu tô muito feliz por isso, então eu resolvi levar vocês comigo, tá? Eu tô assim com o cabelo bem baixo mesmo, porque hoje cedo eu lavei, enfim, tô sem nada, gente. Zero de make, eu não tô nem com gloss. Mas tudo bem, gente, é legal que vocês vão ver aí um pouco da minha transformação, um pouco de como a gente fica bem de make, né? E agora eu vou lá tomar um banho, porque como eu falei, eu acabei de chegar do trabalho e aí eu vou mostrando pra vocês como que eu vou me organizando pra gravar. Esse é um vlog que tá sendo gravado em julho, que eu só vou postar no Veda, tá bom? Então, meus amores, é isso. E eu vou levar vocês comigo agora. Olha, então, meus amores, eu acabei de sair do banho agora, já são 6h20 da tarde, a pessoa desgovernada, gente, com a câmera. E vamos lá, povo, vamos lá, tem muita coisa pra fazer. Agora, eu vou me virar com alguma coisa pra comer, que eu nem sei o quê, tô olhando ali pra cozinha e pensando, mas não veio nada na minha cabeça. Vou comer algo e vou fazer um roteiro, gente. É mais em época que eu tô me preparando pro Veda que eu uso roteiros. E é muito bom, porque me direciona de uma forma muito boa. Então, vou comer e depois vou fazer o roteiro, tá bom? Gente, é exatamente isso que eu vou comer hoje, tá? Vou tomar um todinho, comer um pão na chapa e essas bolachinhas aqui, que são pão de mel da Panko, que eu amo. Porque eu já tenho comida separada pra marmita, então eu não vou comer a comida da marmita, né? Vamos se virar hoje pra poder gravar vídeo, ó. Então, meus amores, como vocês já conferiram, né? Eu escrevendo aí, tá aqui meu roteirinho pra hoje, tá? Agora são 7h15 da noite e eu fiquei um pouquinho aqui descansando, sabe? Porque eu cheguei do trabalho depois que eu comi. Eu assisti um episódio de Modern Family e agora sim, é pra valer, eu vou gravar 7 vídeos hoje, gente. Tomara que dê certo e que dê tempo. 7 vídeos por quê? Como eu tenho que me maquiar pra poder gravar vídeo, eu vou aproveitar pra gravar essa maquiagem e vou postar pra vocês verem a maquiagem que eu costumo fazer pra gravar vídeos. E aí, adicionei mais um vídeo, né, pro meu cronograma da noite. E o outro vídeo que eu acrescentei é esse que eu estou fazendo pra vocês, que é um vlog. Então, no total, gente, vão ser 7 vídeos. Então, eu espero, gente, que eu consiga realmente fazer. Mas tudo bem também, gente. Se eu não conseguir, tudo bem. Não sou do tipo de pessoa que fica me cobrando super, sabe? Se não der, tudo bem. Amanhã eu faço, outro dia. E é isso aí, tá bom? Então, vamos lá, porque agora vamos dar um jeito aqui, né? Né, meu povo? Bora ficar bonita, né? Apresentável, que até o momento a gente tá meio... Gente, primeiro eu quero mostrar algumas coisas pra vocês. Vocês estão vendo ali, né, o tecido. Eu colei com durex. E aí, eu sento no chão pra poder gravar e ficar com esse fundo. Então, eu vou gravar os vídeos de hoje com esse fundo. Então, eu vou trazer as minhas iluminações pra cá. Vou trazer tudo pra cá e vou mostrar pra vocês. Gente, já peguei tudo ali, ó. Minhas maquiagens, já coloquei ali. Agora eu sento aqui no meio com perninha de indiozinho. Fico com esse fundo. E aqui eu tenho um puff, que é onde eu coloco o meu espelho, tá bom? Então, agora eu vou gravar a minha maquiagem. E aí, depois eu vou mostrar pra vocês o resultado. A maquiagem que eu fiz foi essa, olha. Eu gosto bastante de fazer esse tipo de maquiagem pra poder gravar vídeo pra vocês. Mas, como vocês podem ver, o meu cabelo ainda tá assim, ó. Sem vida. Bem baixo mesmo. E eu vou mostrar agora pra vocês como que eu faço pra o cabelo ficar assim, bem volumoso, bem cheião. Quando eu gravo vídeo, tá bom? Então, gente, eu faço assim, ó. Tá vendo? O cabelo tá bem assim, bem baixo. Eu jogo o cabelo todo pra frente. E aí, eu começo a balançar assim, ó. Minha raiz. Pro cabelo desgrudar dela, tá vendo? Eu balanço toda a minha raiz. Agora, eu junto assim o cabelo. Aí, eu vou apertando. Isso eu faço, gente, pros cachos soltarem, tá bom? Aí, quando eu jogo o cabelo, ele já vai pegando o volume, ó. Tá vendo? Ó. Fica lindo, gente. Fica do jeitinho que eu amo. E aí, fica assim, no meu cabelo. Depois que eu chacoalho bastante, jogo o cabelo pra lá, jogo o cabelo pra cá. Aí, ele fica assim, bem legal. Do jeito que eu amo. Então, é isso, amores. Agora, eu vou fazer a introdução e a parte final desse vídeo aqui, dessa maquiagem. E aí, depois, eu vou pro próximo vídeo, que vai ser vídeo de recebidos, tá bom? Então, me aguardem aí, que daqui a pouco eu volto pra cá pro vlog. Agora, eu vou lá pro meu vídeo, daqui a pouco eu volto pro vlog. Tá bom? Gente, agora eu tô aqui, ó, me hidratando. Porque como eu tô gravando muito vídeo, eu fico com a garganta tão seca, gente. Tão seca que teve um vídeo que eu já tinha gravado tantos vídeos que eu comecei a tossir, minha garganta coçava, sabe? Começou a me incomodar bastante. Então, em dias que eu gravo muitos vídeos, eu tô sempre com um copinho, assim, de água pra ver se, né? Porque, sinceramente, gente, é complicado. E eu amo falar, né, gente? Se deixasse... Nossa Senhora! Eu falava aqui com vocês o dia inteiro. E agora, eu vou levar essas coisas todas pro cantinho de maquiagem que eu acabei de gravar. Essa maquiagem aqui. Vou levar pro cantinho e vou trazer as outras coisas pra cá. Eu gravei o vídeo de tutorial de maquiagem com essa roupa, mas eu vou gravar mais um vídeo com essa roupa, porque o próximo vídeo que eu vou gravar eu vou postar em julho. E o vídeo da maquiagem é só pra gosto. Então, como tem um espaço muito longo, eu consigo usar as mesmas coisas que eu tô pra poder gravar mais vídeos com a mesma roupa, o mesmo tudo. Então, isso é muito bom. Então, agora, vou para o segundo vídeo. Lembrando que já estou no terceiro vídeo junto com esse vlog. Então, gente, já peguei aqui algumas coisas de três vídeos, tá? Peguei aqui o meu recebido da Netfarma pra gravar. Eu tive também, gente, outro recebido que eu tô muito feliz e ansiosa pra descobrir o que é. Que é o recebido da Embeleze. E aqui dentro tem umas comprinhas só de acessórios que eu também quero gravar pra vocês ainda hoje. E esses três vídeos são pra julho, tá bom? Não são pra agora pro VEDA, tá? Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações pra facilitar, certo? Então, agora, gente, vou para o primeiro vídeo que é o da Netfarma. Oi, gente! Tudo bom? Gente, agora eu estou aqui, ó, completamente diferente, tá? Eu prendi aqui o cabelo como vocês podem ver. e coloquei choker, troquei o brinco, coloquei essa blusa que eu sou muito, muito, muito apaixonada que é de veludo. Super linda, super tendência que eu amo de paixão. E, gente, agora eu vou gravar outro vídeo. Eu acabei de gravar o da Netfarma, agora eu vou pro da Embeleze e com essa mesma roupa eu vou gravar o outro vídeo que é o vídeo de acessórios, tá bom? Ah, gente, deixa eu falar a hora pra vocês. Agora são cinco pras nove da noite e eu acho que até que eu tô indo rápida, sabe? Até que eu tô conseguindo fazer minhas coisas, tô bastante feliz. Vamos ver se eu consigo terminar todos os vídeos antes das dez horas da noite. Fui! Voltei agora, gente, é... gravei o vídeo da Netfarma, gravei o vídeo da Embeleze, gravei o vídeo de comprinhas de acessórios e gravei também o vídeo de comprinhas na 25 de março. Da minha listinha tá faltando só um vídeo pra eu finalizar todos os vídeos que eu queria gravar hoje e eu vou agora trocar de roupa novamente pra eu poder gravar o último vídeo de hoje e graças a Deus deu tudo certo, gente. Tô muito feliz, então agora eu vou para o último vídeo, tá bom? Então, é isso aí. Então, meus amores, é... eu consegui gravar bastante vídeos, só que a minha firmadora tá dando aqui, tá? sem bateria já e aí, como eu tô cansada, já são 10 e 10 da noite e como eu trabalho amanhã, eu acho melhor já finalizar por aqui. É... dos 7 vídeos que eu queria gravar, ficou faltando apenas um, só que é um vídeo assim, de boa, sabe? Que eu vou gravar rapidinho também, coisa de 10 minutinhos ele tá gravado e... mas mesmo assim, gente, eu vou muito feliz que deu certo, eu consegui gravar bastante coisa e eu espero muito que vocês tenham gostado de saber como que é quando eu gravo vários vídeos que eu vou trocando de roupa e... enfim, essas coisas. É... agora eu tô aqui em outro ângulo, gente, porque... e eu estou aqui porque a filmadora está sendo carregada enquanto eu gravo essa última parte. Agora então eu vou pra parte de retirar a maquiagem, guardar toda essa iluminação lá no cantinho, sabe? Agora eu vou pra essa outra parte e... depois eu vou só trocar de roupa, já tô com a minha calça de pijama e aí é só colocar a parte de cima e dormir, gente. E sinceramente, gente, eu estou bastante cansada, mas eu também tô bastante feliz porque eu consegui gravar muita coisa pra vocês. Alguns desses vídeos que eu gravei vão ser liberados em julho, mas outros vídeos serão só pra agosto pro VEDA, então eu espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem, tá bom? E é isso, meus amores, muito obrigada por estar aqui comigo neste vlog. Ah, vou tirar minha maquiagem aqui com vocês também, vai? Pra tirar minha maquiagem eu vou usar esses lenços demaquilantes da FENSA. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se foi legal pra você assistir assim e ver como que é a minha noite quando eu vou gravar vídeo que é bem corrida, gente. E eu acabei nem trocando de batom, gente, nenhum vídeo, porque como eu troquei de roupa, coloquei acessório, enfim, já fica bastante diferente, né? Se vocês quiserem algum outro tipo de vlog, de rotina, enfim, comenta também aqui embaixo que aí eu vou me preparando pra fazer pra vocês, tá bom? E agora, gente, como sempre, eu vou usar o demaquilante bifásico da quem disse Berenice, que eu sempre uso ele pra quê? Pra parte dos olhos do rímel, sabe? Porque eu acho que se eu ficar esfregando muito o lenço demaquilante os cílios acabam até caindo, né? Então eu gosto de vir com esse demaquilante bifásico porque eu só coloco assim por cima bem de leve e aí ele sai, ó. Então eu gosto muito. E aí depois que eu faço isso, eu ainda lavo o rosto com o shampoo Johnson's que já fica lá no meu banheiro. Pronto, gente. Agora sim está sem maquiagem. Prontinho, amores. Então agora sim eu vou finalizar o vídeo de hoje e eu espero muito de verdade que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. É um pouco diferente e eu gravei esse vlog assim da noite essa rotina assim no intuito de tentar trazer alguma coisa diferente aqui para o canal. Então se você gostou desse tipo de vídeo não esquece do meu gostei, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você é nova por aqui e me acompanha nas redes sociais porque quando eu não estou aqui no YouTube eu estou sempre por lá, tá bom? Gente de Deus, comecei com a cara da derrota e finalizei com a cara da derrota. Eu devia ter finalizado com dignidade, agora já era. Um grande beijo no core de vocês. e aí Legenda Adriana Zanotto